Não sei se vocês já ouviram falar desta marca, o Huawei. Se eu dissesse isso há 5 anos, muitas pessoas não. Mas hoje em dia, a Huawei é a marca mais vendida em Portugal. Mas clicares neste vídeo é porque queres ver o novo Mate 20 Pro. Então vou começar por te mostrar aquilo que queres e logo a seguir uma surpresa para ti. Uma viagem. Esta é a caixa e se tivés a oportunidade de comprar um... Isto é o que vais ver quando abris a misteriosa caixa preta. Material de leitura e para mim o espanto não vem com uma capa. Uma pena. Mas vem com os headphones com ligação USB tipo C. Porque o Mate 20 Pro não tem um jack de 3,5mm. Se fores uma mante de headphones de cabo e não quiseres utilizar os que vêm na caixa. Vais ter um novo companheiro para a vida. Este adaptador. É chato mas vais ter que ultrapassar isto. E por fim apresento uma das novidades citantes deste smartphone. Um tijolo. Peço-lhe para um carregador insanamente rápido de 40W. Pesa como um tijolo. Que vai carregar 70% da enorme bateria em apenas 30 minutos. Surpreendente. E este é o aspecto do carregamento super charge do Mate 20 Pro. Eles até fizeram mais duas casas decimais para as pessoas verem a rapidez do carregamento. Consegues literalmente ver a bateria a subir. Eu tive esta oportunidade incrível. Eu levou-me a Londres para ver o lançamento do seu novo topo de gama. Durante muitos anos eu estive desse lado. Então pensei. O que é que eu gostava de ver se estivesse desse lado? Eu gostava de ver como é participar num dos maiores eventos do mundo. De lançamento de um smartphone topo de gama. Então vou levar-te comigo. Vou-te mostrar como é estar lá. Vou-te mostrar o que queria ver se estivesse nesse lugar. Mas também queria saber mais acerca deste monstro recém-nascido. Então acompanha-me que também vou falar acerca de todas as novidades do Mate 20 Pro. Neste momento estou a gravar com o Mate 20 Pro. Mas para te contar toda esta história vou ter que voltar atrás no tempo cerca de 48 horas. Voltar ao início desta viagem. Isto tudo começou há 48 horas, poucos dias depois de receber um e-mail. Um e-mail com um convite que não estava à espera. Mas que me deixou super entusiasmado. Dizem que o Mate 20 Pro vai ter esta tecnologia capaz de carregar o desequipamento através do wireless charging. Dizem que vai ter a minha segunda lente preferida num smartphone. Uma grande angular. E vou-te mostrar as coisas incríveis que podes fazer com ela. E dizem que o KIDI 980 está muito potente. E agora estou num avião a caminho de Londres. Isso mesmo. A viajar num avião para outro país só para ver um smartphone. E não sou o único a viajar 1500 km só para ver um smartphone. Vai imensa gente. Isto mostra bem o esforço que os construtores de smartphones fazem para divulgar as suas criações. Ou por outro lado a importância que estes equipamentos tenham nas nossas vidas. Certamente que este equipamento vai vender milhões e justificar todo este aparato. Como é que é estar num evento destes? Levam-te para um hotel um dia antes e dão-te um bife destes. Um quarto de hotel onde podes editar e descontrair. A ver uma televisão grande. Fazem-te sentir em casa. Sabem receber. Levam-te para este evento a pilhar de gente. Oferecem-te um chupa-chupa. Oferecem-te esta pulseira. Colocam-te em frente um ecrã gigantesco. Tipo vamos dizer de 12 mil polegadas. Música. E fala ao Sr. Richard Yu. Que vai ser preciso uma boa dose de concentração para perceber o inglês dele. Na minha cabeça é cua. Isto é tudo muito bonito mas pensa pela tua cabeça Luís. Pensa pela tua cabeça. Mas o que pintam é verdade. Que smartphone incrível. Ah este foi o ponto mais alto do evento. Mas eles pensam que eu vou dizer bem. Do meio de vindo de prova por causa disto? Não. Mas tenho mais notícias para quem queria ouvir falar mal dele. É que a Honor fez o All-In. E é bem possível que tenha criado o melhor smartphone de 2018 para muita gente. E por fim oferecem-te um equipamento. Vamos lá descobrir as novidades. Isto é um teste da câmara frontal. Aqui em Londres. Acabei de o receber. E esta é a qualidade da câmara frontal. A luz já está a cair. Já há pouca luz. Mesmo assim não canta-se muito bem. Não era a esperar outra coisa. Arrimei a minha câmera principal. E a partir de agora vou filmar só com o Mate 20 Pro. Estou muito entusiasmado para experimentar estas câmeras fotográficas. Se a qualidade de fotografia for como anunciaram na apresentação. É simplesmente espetacular. E é possivelmente o melhor smartphone do mundo neste momento para fotografar e para filmar. Deixamos de ter uma câmara monocromática. Temos agora uma wide angle. O que na minha opinião é espetacular. Torna esta câmara super versátil. O design é questionável. Mas parece haver aqui quase um consenso com as pessoas que falei. Acham-o lindo. Existem muitas cores disponíveis. Esta é a minha. Normalmente eu prefiro equipamentos pretos. Mas neste caso não resisti. Achei deslumbrante esta cor twilight. E até o pormenor deste botão em vermelho tem muita classe. Todo o equipamento é simétrico e harmonioso. Dizem que toda esta nova assinatura estética das câmeras foi inspirada nos faróis de um carro desportivo. Eu com as imagens que vi nos links parecia-me feio. Mas agora com ele na mão fica bem. Não desgosto. Virando o smartphone temos um maravilhoso ecrã AMOLED. Com uma densidade de pixels absurda. Superior à concorrência. Tem um notch. Óbvio. Margens mínimas e um ecrã curvo. Que toda a gente vai associar a outra marca. Mas que eu digo. Ainda bem que a Huawei não tem problemas em assumir o que as outras marcas fazem de bom. E trazer para os seus equipamentos. É como se a Huawei olhasse à sua volta. E descobrisse tudo o que existe de melhor no mercado de smartphones. E enfiasse dentro deste Mate 20 Pro. E isso é bom. Mas ainda melhor é que para além disso. Introduz coisas novas, exclusivas e uma entidade própria. Como é o caso das câmeras fotográficas, do design e de uma funcionalidade nova. Que deixou toda a gente entusiasmada. O Mate 20 Pro é o único smartphone do mundo que pode carregar outros equipamentos através de carregamento sem fios. Funciona de powerbank quando o encostas a outro equipamento que carrega sem fios. Se te questionas se esta funcionalidade é útil. E eu vi literalmente com os meus olhos um youtuber precisava do seu smartphone para trabalhar. E tal e qual como na apresentação tem um iPhone que estava a ficar sem bateria. E utilizou o Mate 20 Pro para conseguir carregar o iPhone. E até ouvi esta frase pelo par de outra pessoa. Podes mudar o encosto e o meu telemóvel está a ficar sem bateria. Portanto esta inovadora tecnologia que a Huawei introduziu pode ser bastante útil. E muitas pessoas acham mesmo muito interessante. Pai eu acho que era capaz de vender este equipamento se trabalhasse numa loja. É um equipamento que encanta. Que encandeia. A bateria é enorme. 4200 mAh. Logo no primeiro dia de utilização consegui um dia inteiro sem o ligar à corrente. Vai ser facilmente um smartphone que dura 2 dias sem teres que o ligar à corrente. E claro para além de poder carregar os outros equipamentos sem fios também o podes carregar sem fios. As câmaras são o principal foco do Mate 20 Pro. E que câmaras? Tive a oportunidade de fotografar um pouco logo a seguir ao evento. E tem resultados impressionantes. E à noite mais uma vez a Huawei tratou-nos muito bem. E deu-me a oportunidade de tirar estas fotografias. E não vou estar aqui a dizer que é melhor nem pior. Mas eu não ia conseguir tirar esta fotografia com o Note 9 ou com o iPhone XS. Porque temos agora uma novidade. Para além da câmera principal de 40 megapixels. E uma de 8 megapixels teleobjetiva. Temos agora uma maravilhosa grande angular de 20 megapixels e 16 milímetros. E como eu adoro isto. Isto é sem dúvida a melhor configuração de câmaras da atualidade. No regresso e na viagem para o aeroporto. O nosso motorista decidiu ir dar uma grande volta. Vai-se lá saber porquê. Mas ainda bem. Foi pelo centro da cidade de Londres e aqui dei uso à grande angular. Sem ela seriam impossíveis as filmagens destes edifícios imponentes. É uma maravilha poder contar com esta câmera. Este foi o smartphone mais versátil que tive até hoje para fotografar e para filmar. Há mais novidades. Resistência à água e a poeiras com certificação IP68. Pode até lhe dar um mergulho. Ah, podes tirar fotografias macro. Podes te aproximar até 2,5 centímetros do objeto. Muito top também. Muito foco na inteligência artificial. GPS com dupla frequência para melhor precisão. Nova interface EMUI 9.0. Agora já com gestos de navegação. O primeiro grande smartphone ocidental a ter um sensor de impressões digitais no ecrã. Nem Samsung, nem Apple introduziram ainda esta tecnologia. O que para a maioria das pessoas parece algo sair de um filme de ficção científica. Fica tudo a olhar para mim. Quando quero mostrar a alguém este equipamento, o primeiro mostro o design. E as pessoas ficam louco. Uou, que louco. É realmente muito bonito. Depois, antes de mostrar as fotografias e dar o golpe de misericórdia, mostro o sensor de impressões digitais no ecrã. E se eu meter o meu dedo? Não vai... Não vai dar. Isto não é fingir. Isto é mesmo um sensor biométrico no ecrã. Um sistema de reconhecimento facial super avançado que faz um mapa 3D da tua cara. O que torna o desbloqueio facial mais eficiente e seguro. Inclusive, podes desbloqueá-lo na escuridão total e com este nível de segurança podes até fazer pagamentos com ele. A conclusão inicial é que este preço não é nada simpático. Mas quem o puder dar vai ficar com um smartphone absolutamente incrível no bolso. A Huawei não poupou em nada, meteu todos os seus trunfos na mesa. Eu acho que é indiscutível que é um dos melhores smartphones de 2018. No meu caso é o melhor que eu já testei. Mas claro, cada caso é um caso. Cada pessoa tem as suas preferências e exigências diferentes. E para já no meu caso é só uma opinião inicial e não o tenho há muito pouco tempo. Também ainda não falei de uma das principais novidades. O motor, o coração do Mate 20 Pro. O Kirin 980. Posso chegar aqui e mostrar-te resultados de benchmark. Mas o que interessa é o dia-a-dia. E é obviamente super fluido, super rápido. Não existe nenhuma aplicação que ele não consiga rodar. Nenhuma aplicação vai fazer largar uma pinga de suor. Mas isto tudo não se testa num dia. Dá-me uma semana e vou-te trazer um vídeo mais completo. Uma análise mais completa do equipamento. Já depois deste impacto inicial, desta excitação de ter o equipamento pela primeira vez. E de tantas novidades. Não há ninguém que te consiga dizer para já como é que se comporta este smartphone no dia-a-dia. É preciso um pouco mais de tempo para testes. Inclusive algumas funcionalidades que falaram na apresentação não estão disponíveis. Outro exemplo de que deves ver análises deste equipamento daqui a mais uns tempos. É que o equipamento ainda não está 100% otimizado. Por exemplo, o YouTube e o PUBG ainda não estão 100% otimizados. Mas devem ficar muito em breve. E sei também que ficou ainda muita coisa por dizer. Por isso obrigado por assistires e fica atento ao canal. Vou-te trazer mais novidades desta beleza. Depois de o testar mais a sério. Muito obrigado por assistires. Ajuda-me a partilhar o vídeo. E vemo-nos em breve.